E aí, cabra ruim, já chegou a quinta-feira, bora arrochar? Bora, major, tô pronto, eu quero começar hoje, só parar a segunda. Oxe, pois cuida, homem, que eu vou beber tanta bebida e fazer tanta mistura que vai virar um coquetel molotov. Como é, major? Uhum, na minha barriga, homem. Ihuu!